Será que ele foi muito longe? Então, vamos lá. 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 Isso não é nada bom. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 La campana. La campana. Ele nos invoca. Temos que servir. A Lord Sadler Todopoderoso. De onde cês tão indo? Pro Bingo? A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso. A Lord Sadler Todopoderoso.